Música 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 E aí pessoal Todo mundo beleza? Música Meteor de... Se não se inscreveu ainda nesse canal, não se inscreve aí mano, tu é bem gay né mano, tu tá ficando doido. Bem, da última vez a nossa missão ficou, a gente tem que, contra a missão da Paula. Vamos lá, cumprir. É isso, meteori. Vamos lá, pegar uma escana aqui, não, não, olha o tamanho dele, infelizmente não dá pra me colocar ele no 1.5 é. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão, tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p***. Eu acho que tá com ele, ele, não, caralho, eu acho um, aí, deixa eu ver o que tem mais aqui, o que tem aqui, não, não tem, vamos fazer agora. Vamos fazer um monte, pronto, fizemos uma 5. Aí, falar com o Ted. Vamos falar com ele então? Aro, Ted. Próxima peça aí, aqui ó, é o Mude Dragão. Podemos fazer também, vamos colocar a bota. Vou fazer mais alguns, pronto, fiz mais 5, vem aqui, é o Mude Dragão. Fizemos. Paulista, né? Fala que o senhor cobre. Deixa eu pegar esse bloco aqui. Pronto, o senhor doente. Aparece aí. Cadê ele? Aqui. Pronto. Vamos fazer mais 5 também. Pronto, tá aqui, 5. Pega tudo. Olha aí. Fps tá... Comento todo. Mano! Tipo... WTF, velho? Foto. Fala com ele. Pula. É o... sei lá. Deixa eu ver aí, como é que faz. Matalho Dragão, Dragão de gelo e a chora. Uou! Essa versão vai ser praticamente fácil. Vamos ver. Dragão. Dragão de gelo. Caberinho. Dragão de estrévores. Ita, a chora. Vamo ir pra cá. Vamo ir pra cá. Matar primeiro o... Dragão de gelo. Buh! Agora eu moro. Dragão. Vamos mexer tudo. Pronto. E agora... O ascório. Põe tudo. Põe. Põe. E põe. Põe. Caraca. Terável é um Gênio. Pronto. Agora vamo aqui. O Elvão. Vamo fazer a... a calça. Pronto. Fiz a saia. Essa saiazinha que o Elvão fica usando. e a gente vai ficar no dia de calma e sim precisa Com os cachorros latindo Deixa eu guardar essa onda aqui já Não, não já deixaram na relânea Tá mais seguro Uma vez acabou dando um book De cartão de memória Aí muitos dos itens que eu tinha acabou Sumindo Alguns eu guardei nesses negócios aqui Por exemplo Esses negócios de bosses Vamos fazer uma espada judicial Esse daqui E o outro Boço Paulo Só isso que preciso Põe aqui Esse Elecoprit aqui Olha E o osso Pronto Se bem que poderia ter pegado Essa daqui Falar com a Paula Diz aí Paula Vai à toa Diz a Paula que chegou a seu potencial máximo Tá já cheguei E aí Devotado foi o dragão Ah sim com certeza Botei aqui Vou pegar Eu peguei aquela armadura De dragão Eu vou pôr no No bicho mais forte Que a gente tem Mudou alguma coisa? Essa armadura Dá Deixa eu ver Armadura Ah tá Essa é a mais Então compensa Colocar em outro bicho Não sei Eu tinha me confundido Aqui Naquela minha outra Conta Principal Eu tinha conseguido A armadura Mais forte Só que eu tinha esquecido Que eu tinha conseguido Ela Matando Vários Senhor Dragão Vamos curar Pronto Agora vamos pro lugar Que eu quero ir Não Ele é mingado Bota aqui pra ver se não cai Esse é o tal Ali Vamos lá Seria melhor Se ele tivesse pra lá Já sei Eu vou correr Direto pra lá Vem Me siga Isso Pra outros Pra com Água Terra Fogo Ar É isso Campeão Eu entendi É reverente Vem Caraca Senta Agora que eu percebi A vida dele é grande Caraca Vamos comer um coração Aqui De dragão Rápido Vamos soltar as feras Que foi isso Cadê 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 Aqui ó Bota Sac Marca Ele Atual Hum Mopa Fak Tá todo mundo vivo? Não. Bem, não foi uma perda tão tarde. Espera um pouco. Aqui está ele. Vamos... colocar o bloco? Aí. Invocamos. O senhor dragão. Vamos jogar todos eles. Só que o... O carinha ali de neve vai ficar longe. Ah não, melhor usar essa espada aqui. Bem, a gente tá aqui de volta. Eu tentei matar esse bicho umas três vezes. Porque... Eu não consegui... A primeira vez é porque eu não consegui um lugar plano. Aí como eu não tinha conseguido um lugar plano, ele acabou se transportando pra dentro da terra. E não conseguiu sair. Fiquei... Fiquei... Fiquei chateado, viu? Porque... Como... Como... Ele não... Quanta gente tá tentando matar aí? E... Fiquei... 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 Nenhuma conquista aqui. Combate, na verdade. Cadê ele? Aí ó... Senhor dragão. Agora eu posso matar ele quando eu quiser. Consegui mais outro? Ah é... Deve ser... Armadura de gado. É a mais bolada. Vamos ver como faz ela. Só pra vocês saberem, a gente... Eu tô em outra... No... Eu já passo algumas anos desde da... Da... Do corte passado. Que eu dei um corte, né? Ah não... Cachorro filha da puta. Agora eu vou dar pra lá com a Paula. Vamos dar aqui. Deve dar uma pausa por aqui. Ah... É ele homem. Tá aí mano? Apareceu finalmente? Sei lá o que você te vai falar. Já tô te conhecendo. Ou é agraçamente... Nem eu. Tá ligado? Aqui, é assim que você pode ser o dragão. É, o dragão de Ashkoi, o dragão normal e o dragão de Yellow. Agora deixa eu ver qual o dragão, aqui ó, há uma ferida. O dragão de Yellow. Talvez no próximo episódio eu faça um vídeo pra ele não ver. Ou não, porque ele é fraco pra cacete, mas fraco que o nosso dragão. Bem, treinamento de dragão. Que é isso? Toma! Opa! Pegue escala de dragão. Bem, esse foi o vídeo, até mais. Cara que solta choque. Aquele cara ali que é o Batman de azul. Aquele cara que é um robô, essa menina aí que tem uma mão verde. Aquele cara ali que mexe com um capeta. Aquele cara ali verde, aquela mulher ali da massa, o marido dela. Uma mulher toda verde, outra toda branca. Que é o cara que tem uma inteligência artificial. É isso, campeão! É isso, campeão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho